Agora eu nem pergunto mais aonde vai a estrada Agora eu nem esqueço mais aquela madrugada Vai ser, vai ser, vai ter de ser faca amulada O brilho cego de paixão e fé, faca amulada Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca amulada Irmão, irmã, irmã de fé, faca amulada Plantar o trigo e refazer o pão de cada dia Beber o vinho e renascer na luz de todo dia A fé, a fé, paixão e fé, faca amulada O chão, o chão, o sal da terra, faca amulada E agora eu não pergunto mais aonde vai a estrada E agora eu não esqueço mais aquela madrugada Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser muito tranquilo O brilho cego de paixão e fé, faca amulada E agora eu não esqueço mais E agora eu não esqueço mais Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser, vai ser, pata amulada O brilho cego de paixão e fé, faca amulada E agora eu não esqueço mais Deixar a sua luz brilhar no pão de todo dia Deixar o seu amor crescer na luz de todo dia Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser, vai ser muito tranquilo O brilho cego de paixão e fé, faca amulada E agora eu não pergunto mais aonde vai a estrada E agora eu não esqueço mais aquela madrugada Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser muito tranquilo O brilho cego de paixão e fé, faca amulada E agora eu não esqueço mais E agora eu não esqueço mais